Hora certa pra decorar sua casa, hora certa de comprar na Planejamento. Esse estofado de couro, gente, é um sucesso. Esse aqui saiu por 1980? É, ele custava 3,3 vezes, vou colocar ele a 1980 em 4 pagamentos e vai ganhar um tapete de presente. Tapete de presente? Festival de ofertas e planejamento, tudo em 10 vezes, esse sofá aqui em 4 pagamentos, preço campeão à vista pra você e vai ganhar um tapete aí. Aproveite, tem muitos móveis bonitos, você vai decorar sua casa com muito bom gosto. Tem estofados lindos aqui, super confortáveis, sala de jantar, peças decorativas e o pessoal do Planejamento vai te orientar na decoração da sua casa. Tudo, traz a planta que você compra com segurança na Planejamento. Vem aqui, bate papo com a gente, vamos fazer um desconto legal à vista, vamos fazer uma condição em 10 vezes se precisar, o que você quiser fazer pra decorar sua casa pro Natal. E sabe o que é bom? Você pode mudar também o acabamento se você quiser. Olha essa cama, cama de marfim com trabalho da madeira pintada, pode ser em pátina também. Pode ser em pátina, ela king size, 990 reais, esse eu vou fazer em 10 vezes, 10 de 99 e vai ganhar o colchão disponível de presente na cama grande. Então não perca a promoção Planejamento, segunda a sexta até as? Até as 20 horas, sábado e domingo até as 19 horas. Até as 19 horas, aqui é a Salim Faramaluf. 3.007 do Tatuapé, tem também na rua Cantagalo 1886 e lá no Itaim, na Joaquim Floriano 931. E o telefone qual é? 822-5909, gente, a gente não vai fechar nunca, hora certa de Copela Planejamento, Festival de ofertas. Quando? Domingo, feriado vai estar aberto, pode vir.